Música 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 O que já estão indo para o carro? O que já estão indo para mim? Vai cortar o dinheiro, não é só isso? O que já está indo? Sandu Khan estive fazendo a trâctor Com um Kub участinho A gente só se achou o segundo vídeo Pois ele é muito errado, ainda é uma trâctora Então agora temos a trâctora Aqui ele criou um H3O Ele também fez umaadura Então ele também está fazendo a punição Deixe 475 Agora ela faz um combattimento Oh, não é? Não, vamos lá. Vamos ver o que está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que está aqui. Vamos lá. 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 Vê o número 2 milhões de R$2,000. Então é um produto de R$2,000. Lembre-se de Joundria, Joundria também, como vocês têm de saber, vocês vãoiferar a cada canal, mas daqui acaba está fazendo uma média, mas vai ficar com as informações, então você pode fazer a vida. Então vamos fazer você, A gente falou com um o Master Master Cverso, mas eu não quero fazer esse vídeo agora. Se inscreveram no canal, não é que essa receita mais hoje? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. 3 Gaspar Vá deнова Basar Vá de novo para um grande o o o o o E aí também está indo para o barulho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? A gente não se lembra, mas não se lembra. A gente não se lembra. A gente não se lembra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, o que é isso? O meu nome é seria O que é isso? O que é isso? Então, como é que é? Claro, você não tem que ir. Você não tem que ir para a primeira vez? Nós estamos no ar livre. Eu não tenho que ir para a primeira vez. Eu não tô aqui, eu não tenho que ir para a Gear, Tchau, tchau. 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 Tchau.